E aí pessoal beleza aqui Fernando Braseiro e hoje vamos conhecer aqui ó o Mega Man de ervilha Mega Man de bolinhas é o Vectorman de Mega Drive o layoutzinho do jogo e tudo mais é bem bacana e pessoal recomendo quem nunca jogou jogue Vectorman vamos descobrir como é que é um tira gosto desse jogo pra vocês a terra em 2049 não tá longe florestas coisas de gelo enfim tudo foi envenenado com coisas tóxicas humanidade escapou para as estrelas deixando os robôs para trás acho que agora se não me engano a gente tem que tentar recuperar o planeta pra gente e aqui pula aqui pula aqui atira 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 pulo pulo tá vamos lá não eu não lembro como é que é o esquema do jogo opa tem pulo do play tá aí moleque os robôs não tem formas e tudo mais se não me engano dá pra tirar na TV peraí aí alguma coisa aqui não tá olha aqui meu tiro rapaz boa peguei ó meu tiro vai mudando eu não sei a troco de que eu não percebi se foi da TV meu tiro aqui ainda vai dispersar mas eu dou umas troquinhas de cor às vezes tem que cuidar se eu não tô morrendo eu não confio no chão que eu não vejo então vou pela parte assim boa eita tô com a vida baixa será não tá acabando meu tiro especial aqui ó ele não se agarra nem nada opa aí essa bolotinha também não saquei esse é pra tiro vamos apanhando aqui do backdoor man lembrando pessoal esse joguinho aqui de mega drive eu não sei se ele tem pra outros consoles se tiver mostra aí pessoal vocês vocês que jogaram o mosquito ainda dentro tenta me pegar aqui tem alguma coisa contra as tv de tubo né eita não sei se aquilo ali foi bom foi ruim mas ele furou o chão comigo eita aí moleque ah vou pegar as bolinhas essas bolinhas tem que pegar rápido antes que eu elas fuja essas bolinhas essas estrelas enfim sei lá que raio é isso e não concentra tiro igual o mega man então não adianta ficar segurando tá beleza deu pra pegar alguma coisa não vou nem pegar muito eita acho que a bolinha verde que os dois aqui em droga é vida aí vector man do mega drive pessoal fica a dica é um joguinho diferente diferente diferentão não não joguei até zerar porque eu sempre fui ruim né então nunca zerei nada só sonic e olhe lá o que eu tinha mortal combate que eu tinha então fica alugado era muito difícil muito difícil era mas eu brincava gostava de brincar isso fica de checkpoint também vai 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 vou embora vou nem entreta com esses caras aqui Vamos pelo caminho mais fácil, mais uma TV, as TVzinhas até vai, as TVzinhas as vezes da atira, é de branca, aí, olha o refector vai, será que eu to quase passando de fase? Não lembro como era a função de fase dos vectores, não, ah, isso aqui ia cair, não sei se aqui tem alguma coisinha extra, não, acho que é só para não cair mesmo, aí eu tenho tempo aqui, não tinha nem reparado, não, morri, ah, essa bolota, a bolota que me acerta, eita, morri, se é que eu volto direto no boss, ah, se voltar, será bom, eita, já perdi um ponto, vamos ver se eu recupero a minha vida, a minha vida achei, ah, droga, era para desviar da bolota, ai, aí, eita, aí, cagou a bolotinha, vou tentar de novo, eita, aí, tem que tentar de já da bolotinha, da asa, ela que me lasca, aí, tu já tomei dor, aí, ó, um pouquinho dê paciência, acho que ele, tá levado, ah, pegou, não, ah, mordido, isso me pegou, vamos lá, mais um tentativo, não, ah, já foi, se eu não recupero o que eu perdi, ele já era, vamos lá, primeira face, ai, já tomei dor de novo, ai, já tomei dor de novo, ai, jogada cagada, aqui é 100% não estratégia, ai, 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 ai Bom, eu não saquei muito bem, aqui eu tenho que ficar disparando na mãozinha. É um trilho voador, que é um boneco passando de mão em mão, mas pelo menos passei da primeira fase, que já foi um grande avanço. Pessoal, espero que vocês tenham curtido, foi meio bugado, foi meio zoado, mas consegui brincar um pouquinho no Vector Man. Passei da primeira fase, coisas que não acontecem com frequência, espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado por acompanhar até aqui pessoal, desculpa qualquer coisa, desculpa o Maurício, desculpa as bugagens e até a próxima. E aí